Música China Fone Kong, China em Guangzhou, preparando o nosso evento em outubro para todos vocês. Gostaria então de convidá-los para participarem do nosso evento em outubro em São Paulo, Brasil. O Brasil será o nosso segundo congresso intercontinental, com a presença do Mr. Frank do time Fone Kong. Fone Kong, estamos aqui griffindo, griffindo intelecélula e Fone Kong. Agora o nosso parceiro Wad, Bilal, vai falar com vocês. Nós estamos aqui em Fone Kong, preparando a nossa reunião para trazer para o Brasil a nova tecnologia para a nova geração e para a 5G geração. Nós estamos aqui para a nova tecnologia futura. A gente está esperando vocês no Brasil em outubro. Bem-vindo para a nova geração. Olá, estamos aqui, estamos falando para vocês aqui em China, onde fazemos um evento para vocês. Então, eu estou convidando vocês para virem aqui no Brasil, fazemos um grande congresso para todos. Obrigado por virar esse vídeo. Saludos. Ok, hoje é um grande honrado para conhecer o Sr. James, Sr. Mourinho, do Grifin Team. Eles vêm muito longe do Brasil para visitar Fone Kong. Hoje eu estou muito feliz. E também, eu estou muito orgulhoso que o Grifin Team convidou a Fone Kong Team para o Brasil para oferecer a nova tecnologia em São Paulo em outubro. Obrigado. 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 Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. E aí E aí